O ataque tinha 1 minuto para furar a defesa e fazer o gol Mas o objetivo principal era que a defesa roubasse a bola e encaixasse um contra-ataque pelas laterais do campo Os golzinhos simulavam o jogador a receber um passe E de uma coisa é certa, a rapaziada se esforçou bastante Intensidade para fazer, para se aplicar tanto na parte técnica quanto na parte física Então é isso que a gente tem que buscar Então é isso que a gente tem que buscar Então é isso que a gente tem que buscar